Pessoas especiais, que eu acho que estão aí. Se não estiver, fica na mesma adicatória. Passa-lhes a mensagem que eles conhecer, que é o Fernando de Acati. Porque me viram a cantar isto num canal quando eu era miúda. E ainda hoje, esta música faz parte da minha vida por causa deles. E eu faço parte da vida deles muito por causa desta música. Por isso é uma música que me diz muito. É um fato, é Portugal. Por isso eu adoro. Aqui vai. Aplausos E com mais penas E com mais penas Eu levanto No meu peito Que já ficou no meu peito Desespero Desespero Dentro do meu peito Dentro do meu peito Dentro do meu peito Eu não te quero Eu digo que não te quero E de noite, de noite sonho contigo Se considero que é um dia rei de morrer Não desespero de que eu tenho de te não ver Estendo o meu cheiro, estendo o meu cheiro no chão Estendo o meu cheiro e deixo-me adormecer Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo Tu me havias, tu me havias de chorar Por uma lágrima Por uma lágrima tua Eu lhe diria, bevai, jari, amantai Eu lhe diria, bevai, jari, amantai Por uma lágrima Por uma lágrima tua Eu lhe diria, bevai, jari, amantai Por uma lágrima tua Eu lhe diria, bevai, jari, amantai Eu lhe diria, bevai, jari, amantai Eu lhe diria, amantai Eu lhe diria, amantai